A Autoridade do Município Bobonaro coopera com segurança na comunidade de Sira, onde controla a entrada ilegal e a linha fronteira. Iniciativa não é ato prevê-lo em uma nebeta, mas ilegal, mas em Timor-Leste não prevê-lo para a pandemia COVID-19. Assunto não é ato ao Rússi Presidente e Autoridade do Município Bobonaro, Zé Ferino Soares dos Santos, o Ministro da Educação e Juventude no Desporto, Dulce de Jesus, Ministério de Saúde e Município Bobonaro, no Profissores Cira, com a preparação para a Prevene, Covid-19 no Recensia e a Escola Manuá Manunura. A Prevenção da Prevenção é um parceiro com a Autoridade do Município, na parte de segurança, a socialização e a área de fronteiras, a comunidade de Toma. A comunidade de Toma é muito importante, a comunidade de Toma apresenta queixa para a parte de segurança, onde está atuando. A comunidade de Toma é muito importante, a comunidade de Toma é muito importante, e depois, A equipe está preparada para fazer o processo de regras com a Covid-19. Hoje em dia, nós temos o telefone do comandante, que está na rua, está ilegal, a polícia está fazendo a investigação e o comando do Pentele. E nós temos o diretor de saúde para fazer o processo de regras com a Covid-19. A liderança do município, o que está fazendo a atividade ilegal da linha fronteira, o que contribui para a prevenção com a Covid-19. O que está fazendo a atividade ilegal da linha fronteira, o que está fazendo a atividade ilegal da linha fronteira, o que está fazendo a atividade ilegal da linha fronteira. Da Dauné, província no Setengara Timor e a Indonésia, resiste aumento caso o Covid-19 recense. Tambané, governo precisa ter atenção máximo, roda e controlo, área fronteira, 3-3. Gracilda Oliveira, Alessandro dos Santos, RTTL.